Eu não acredito que ele fez isso Não é verdade que isso aconteceu Eu não acredito Eu não acredito que ele fez isso Eu não estava aqui Olha como ficou a montanha Não ligue na montanha Meu coração se malou Ai cara Que louco Eu não acredito que ele fez isso Eu não acredito que ele fez isso Eu não vou falar mais nada não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você viu o movimento de tudo Não Ai eu até chorei Vila Não Gente Não Meu Deus do céu É muito fodido Eu não acredito Eu não acredito que esse cara fez isso Eu não acredito que esse cara fez isso Eu não acredito que ele fez isso Meu Deus do céu Olha que coisa louca Eu não acredito que ele fez esse cara Eu não acredito que ele fez isso Eu agora Eu não acredito que ele fez isso